Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa fecha parceria com o Facebook para lançamento do WhatsApp Payment no Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Visa mandou uma nota para o canal, vamos a ela então. Pagamento por WhatsApp é lançado pioneiramente no Brasil. Com a tecnologia Visa Direct, pagamentos pela rede social tornam o envio de recebimento de dinheiro tão fácil quanto enviar uma mensagem. Banco do Brasil e Cicred serão os primeiros emissores do mundo a usar a nova tecnologia Cloud Token da Visa, que permite que os consumidores façam pagamentos seguros via Facebook Pay no WhatsApp. São Paulo, 15 de junho de 2020. A Visa anuncia que está trabalhando em parceria com o Facebook para impulsionar a nova funcionalidade de pagamento via WhatsApp no Brasil. Com a adição da tecnologia de pagamento segura da Visa, os usuários do WhatsApp poderão enviar e receber dinheiro para os amigos e familiares e até efetuar compras de pequenos negócios no popular serviço global de mensagens como rapidez e segurança. Os pagamentos via WhatsApp serão possíveis graças aos recursos das soluções Visa Direct, que fornece pagamentos em tempo real por meio da rede global da Visa, e ao novo recurso de segurança Visa Cloud Token, que é lançado globalmente hoje em conjunto aos pagamentos pelo WhatsApp. Olha que tecnologia legal, hein? É um token que vai aparecer para você para finalizar a compra. Muito interessante. E isso que a Visa, junto com o Facebook e o WhatsApp, estão lançando, hein? E parabéns aos dois pioneiros, né? Do mundo, Banco do Brasil e a cooperativa Cicred, hein? Os usuários do WhatsApp no Brasil agora podem fazer transferências de dinheiro para amigos e familiares, além de efetuar pagamentos para empresas, ou seja, os pequenos e médios empresários também contam com mais uma opção para aceitar pagamentos, utilizando os recursos de mensagens de uma plataforma que já é familiar a eles, afirma Fernando Teles, country manager da Visa no Brasil. E é de grande importância para a Visa ajudar e habilitar esta nova funcionalidade pelo WhatsApp. Por meio das nossas tecnologias de pagamento, o Visa Direct é uma nova solução, o Visa Cloud Token auxiliarão consumidores a comprar e a pagar digitalmente, além de oferecer aos comerciantes mais uma opção de pagamento, explica o executivo. Está mostrando aqui mais ou menos para vocês aí na tela, né? Um exemplo. Ela vai amar, 100 reais, minha parte, está aqui. Então é assim que vai funcionar, foi a Visa que nos mandou. Até agora, as transações globais com o uso de solução Visa Direct cresceram aproximadamente 70% em todo o período da Covid-19. Com a adição de pagamentos pelo WhatsApp, o Visa Direct segue oferecendo os serviços peer-to-peer nas principais plataformas digitais globais. Como a matéria é muito longa, eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo, para vocês poderem curtir a matéria, tá? Vocês vão poder entender direitinho sobre toda essa transformação que começa a partir de hoje, então, via o WhatsApp, junto ao Facebook, os bancos, no caso do Brasil, e também a cooperativa Secred, são os pioneiros do mundo a usar essa tecnologia. Portanto, vamos ficar de olho, o mundo vai ficar de olho nessas duas empresas, Secred e Banco Brasil, junto com a Visa do Brasil e também os seus parceiros, WhatsApp e Facebook, né? Então, que legal, mais uma tecnologia, e nós do Brasil somos os pioneiros a lançarem, né? E poder usar. Eu sou cliente do Secred, eu sou cliente do Banco Brasil, portanto, eu vou usar as duas, né? Quero testar para vocês essa nova modalidade de pagamento via WhatsApp, tá certo? Assim que chegar para mim aqui, eu gravo o vídeo e mostro para vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho